Fala pessoal, eu sou o Rafa Benz, bem-vindos ao Rafa Bareniz, a sua dose maromba diária. Essa semana temos Tampa Pro, então por isso temos muitas coisas pra ser falado durante a semana. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, temos vídeos aqui todos os dias, de segunda a sábado, a sua dose maromba diária. Se inscreve lá embaixo, deixa o sininho de onde fica sugestionado pra ser avisado toda vez que saia um vídeo novo aqui nesse canal. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo e é com você, rapaz. Muito obrigado, Rafa. Vamos aqui então com uma análise bem rapidinha aqui, desse que é um dos principais, na verdade é o principal favorito a ganhar o Tampa Pro na categoria 212. Sim, George The Bull Peterson, que de certa forma também tá debutando numa outra categoria, ele era da Classic Physique, era ali, vamos dizer, ficava sempre ali no top 3, sempre atrás do Brion e do C-Bomb, o atual campeão. da Classic Physique e agora ele decidiu então migrar pra 212. Já falavam muito também quanto ao seu tamanho, quanto ele poderia crescer se ele deixasse. Então ele, com um bom barbito, aceitou o desafio e agora tá migrando com um favoritismo imenso. Pessoal, já deixando minhas desculpas aqui, no último vídeo eu falei Clemboterol ao invés de Clemboterol, me desculpem, realmente eu gravei aquele vídeo já querendo acompanhar o que tava acontecendo, o que tava em alta e acabei falando besteira. Vocês me desculpem, todo mundo erra, né? E nesse caso eu não poderia ter errado que eu estou passando informação pra vocês, então vocês me desculpem ou não também, mas muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. E já vemos aqui um dos fatores do seu favoritismo aqui, as suas costas, esse que é o seu fator UOL, é claro, a vascularização também desde quando era da classe, que era bem vascularizado, muito definido e muito grande, na verdade, até mesmo pra categoria. As suas costas realmente acabam chamando muita atenção e acabam dando essa vantagem pra ele. Muitos atletas têm dificuldade em conseguir um detalhamento mais aprofundado das costas, mas ele, por genética, acaba tendo realmente essa facilidade e quando ganhou peso pra subir de categoria, não perdeu essa definição, mas sim acrescentou no tamanho. Uma pequena curiosidade sobre o George Peterson, desse apelido The Bull, o touro, veio quando ele estava jogando ainda basquetebol, lá nos Estados Unidos, de onde ele é oriundo. Ele já era grande com relação a lado, o jeito que ele se comportava dentro da quadra, assim, acabou dando esse apelido pra ele. Eu, a princípio, pensei que ele era, né, de Chicago, mas acaba que não foi exatamente por causa do Chicago Bulls que ele ganhou esse apelido, não, mas sim por causa do seu tamanho que já era, já... E o seu jeito também na quadra, que já chamavam atenção, já traziam essa certa lembrança. E cá entre nós, pessoal, eu acho bem difícil ele perder, realmente, essa classificação pro Olympia no Tampa Pro. O line-up não é tão difícil, sim, pra ele, já que ele tem um pouquinho mais de facilidade quanto as grandes competições, mesmo que em outra categoria, como se comportar no palco, assim, seu físico, né, só pelo mediático também, vamos dizer, isso também ajuda um pouquinho, mas, realmente, sua dedicação, tudo o que ele fez pra chegar até ali vai ajudar realmente muito, até mesmo fazer de frente lá ao Kamal, o atual campeão da 212. Mas é isso, pessoal, temos um atleta basicamente completo, temos um quadríceps enorme, realmente, uma cintura bem controlada, o que eu diria, assim, se eu fosse falar um ponto fraco dele, seria um pouquinho com relação ao estômago, né, ele, é claro, é bem controlado, assim, tudo, mas ele não consegue atingir mais o vacuum, que foi aquele episódio lá que até mesmo o Arnold pediu pra ele fazer o vacuum, ele não conseguiu, ele ainda sendo da Classic. Mas isso não tira nenhum ponto dele, não tira nenhum, nada do mérito que ele tem de chegar onde está e ter esse favoritismo enorme, né, também podemos ver ali o trapézio descendente que é enorme, que tá lá, já tava lá até quando ele tava na Classic, e agora ainda ganha mais peso e mais espaço pra crescer, agora passando de categoria, e só esperamos o melhor, realmente esperamos ver ainda mais, agora ele vai poder mostrar essa expansão de dorsal ainda mais, não é obrigatório, né, na Classic, mas agora ele seria obrigatório, olha as costas desse cara, velho, é ridículo, realmente vai ser um bom desafio. Pra qualquer um que suba com ele em cima dos palcos, realmente fazer frente a esse condicionamento, a esse tamanho, a essa maturidade muscular. Mas o que vocês acham? Você acha que alguém vai conseguir bater de frente com ele? Você acha que de repente o Santi Aragon, nosso colombiano favorito, vai de repente bater de frente, fazer frente a esse Bull Peterson? Mano, eu realmente acho que pelo menos ele deveria descobrir qual a categoria dele de fato, se ficar migrando toda hora da Classic pra 212, 212 Classic, fica difícil realmente bater de frente com qualquer pessoa, então depois dele decidir qual a categoria dele, vamos ver no que vai dar. Mas boa sorte pros dois e vamos ficar aqui só no aguardo. E é desse jeitinho que vamos ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, se você gostou, deixa o showinho lá embaixo, se você não gostou, deixa o showinho também, porque é nóis e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!